Seca Kama Nisseis iranianos atingiram um navio de carga de propriedade israelense no mar arábico. No dia 25 de março, Nisseis iranianos atingiram um navio de carga israelense enquanto ele navegava no mar arábico, de acordo com mídias israelenses. O navio, identificado por alguns observadores Kumolori, estava navegando da Tanzânia para a Índia quando foi atacado. O ataque do Nisseu causou perdas materiais. No entanto, nenhuma vítima foi relatada. Este não foi o primeiro alegado ataque a um navio israelense perto das águas iranianas. Em 26 de fevereiro, o navio de carga, Helios Rey, de propriedade israelense, sofreu uma série de explosões enquanto navegava no mar de Oman. Israel afirmou que o navio foi atacado por forças iranianas. No entanto, Teherã negou essas alegações. Mais tarde, em 11 de março, uma explosão abalou um navio de propriedade iraniana, Shair, ao largo da costa da Síria. Teherã disse que o incidente foi um ataque realizado pelas forças de Israel. O novo ataque no mar arábico provavelmente levará a mais tensões entre Israel e o Irã, que parecem estar envolvidos em uma guerra naval secreta. Um relatório recente publicado por mídias internacionais revelou que Israel mirou em mais de uma dúzia de navios iranianos com destino à Síria nos últimos dois anos. Arábia Saudita destrói barcos e drones suicidas lançados por grupos apoiados pelo Irã. No dia 28 de março, a coalizão liderada pelos sauditas anunciou que suas forças aéreas haviam destruído dois barcos armados com armadilhas dos Houtis, um grupo fortemente financiado pelo Irã. Aviões de guerra da coalizão atingiram os dois barcos com munições guiadas com precisão na costa da cidade de Aldaida, no oeste do Iêmen. Um vídeo mostrando os dois ataques aéreos foi compartilhado pelas forças armadas sauditas. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri